Olá, pessoal! Como estão vocês? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais uma aula. A nossa aula de hoje é de Ciências, com as professoras multiplicadoras Clésia, Silvana e eu, Nádia. Vamos voltar a falar um pouco sobre saúde, sobre cuidados, sobre como é importante que a gente se mantenha saudável, né? Em uma busca de prevenir doenças, né? Não tratar uma doença, mas preveni-las, tá? Mas antes da gente começar nesse assunto, vamos assistir esse vídeo que eu preparei especialmente para vocês, para te lembrar o quanto você é especial, o quanto você não pode esquecer disso, tá bom? Vamos lá assistir esse vídeo. Já te falei que você é especial? Sim, você é especial. Quando comparados a galáxias, a distância entre nós e as estrelas, ou ao tamanho do universo, percebemos que realmente somos pequenos. Mas não é aí que a nossa grandeza mora. Nossa grandeza vem de dentro. Você é uma pessoa única, literalmente. A formação biológica e de átomos do seu corpo jamais se repetirá na história, jamais existirá outro ser como você. E isso é incrível. Isso faz de você um ser muito especial, pois tem a oportunidade de usar todo o seu conhecimento e sentimento em prol de ajudar alguém. Você pode não se sentir assim, eu entendo. Estamos cercados por um condicionamento do pensar que nos diz que apenas as pessoas famosas e bem-sucedidas são importantes. Mas, pense comigo. Se uma pessoa é considerada importante apenas pelo que ela tem, será que é só isso que é realmente importante? Não deixe que isso te ofusque ou te entristeça a ponto de não reconhecer seu real valor. Você é especial, sim. Pensa comigo. Quantas pessoas queriam ter apenas um pouquinho de sua saúde e disposição, ter o privilégio de ver a luz do sol todos os dias, ao acordar, até mesmo ver o canto dos pássaros ao amanhecer? Quando você ajuda, ouve ou abraça alguém, naquele momento não importa o tamanho do universo, a complexidade da vida ou a profundeza dos oceanos. Você é o ser mais relevante naquele momento para aquela pessoa. E cuidado! Comece a reconhecer também o que realmente é importante para você e não para os outros. Entenda que não basta ter poder ou influência sobre um grande número de pessoas, e sim desenvolver a capacidade de cativar quem está próximo a você. Então, coloque em prática essa capacidade. O que eu quero falar com esse vídeo é que você não precisa e não deve se sentir uma pessoa pequena. Você é especial. Pois de todos os seres e organismos vivos que nossa ciência conhece, você faz parte de uma única espécie que tem a capacidade de fazer rir, emocionar ou cativar de forma consciente. Não importa o que as outras pessoas falam de você, o importante é que você continue sendo a pessoa que sempre foi. Se mudar, mude para melhor. Theodore Roosevelt Ser especial não é chegar e arrasar. Ser especial é sair e deixar saudade. Para isso, cative quem realmente importa. Autor desconhecido De hoje em diante, todo dia vai ser o dia mais importante. Renato Russo E é isso. Eu quero que vocês se sintam importantes. Independente de qualquer situação que você passe, de qualquer circunstância que você se encontre, não se sinta diminuído. Não se sinta inferior. Se aproprie dessa palavra. Você é especial. Se sinta especial e não deixe que ninguém te diga o contrário disso. E por te achar muito especial, a gente vai conversar um pouco hoje sobre como a gente deve se cuidar. Porque a gente não deve esperar que esse cuidado venha só dos médicos, venha só de outros profissionais. A gente precisa fazer a nossa parte com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa vida. E aí a gente vai, vou mostrar para vocês um pouco de como era a alimentação dos homens pré-históricos. Para a gente entender um pouco essa evolução, essa mudança nos nossos hábitos alimentares. Aí tem um pouco da história, desses homens que viviam sem recurso, sem utensílios, e eles tiveram que se reconstruir. E hoje a gente tem uma sociedade que não costuma ter esses mesmos hábitos alimentares. E a gente vai ver por que isso aconteceu. Na pré-história, os homens comiam alimentos crus. Assim como a escrita, O processo de alimentação começou com a evolução nesse período, com a descoberta do fogo. Por quê? Através do fogo começou-se a cozinhar os alimentos. Porque antes a alimentação era toda crua. Então, depois da descoberta do fogo, eles começaram a criar utensílios para favorecer o dia a dia, para ajudar naquela manutenção dos alimentos do dia a dia. Então, eles precisaram construir as facas, os garfos, todo esse instrumento que não tinha, que a gente usa hoje, que não tinha antigamente. Ele precisou ser adaptado. Se alimentavam de forma intuitiva para a sobrevivência, porque tinham fome e viviam como nômades. Eu falei na aula de história para vocês que eles não tinham uma moradia fixa. Os homens pré-históricos, eles viviam de lugares em lugares, procurando condições de vida. Então, era um rio que fornecia água. Era um local onde eles conseguiam caçar melhor. Então, eles viviam de lugares em lugares. Não tinha moradia fixa, por isso o nome nômades. Então, eles tiveram que se adequar àqueles ambientes até descobrirem que eles poderiam ter rebanhos de animais, para poder se alimentar daquele rebanho. Começaram os plantios que antes também não tinham. Eles se alimentavam das plantas que eles encontravam em determinado local, do peixe que naquele rio tinha. Então, dependia muito da natureza. Até eles descobrirem o fogo, descobrirem que eles poderiam ter os rebanhos, poderiam fazer os plantios. Então, a alimentação naquela época era dessa forma que acontecia. Eles exploravam tudo o que podiam de um determinado lugar e depois migravam para outro território, até eles começarem a se fixar. Então, eu te pergunto, a alimentação de hoje que nós temos, ela é intuitiva, né? Essa alimentação que nós temos é parecida com a de antigamente ou mudou muito? Então, a gente percebe que... Eu vou trazer alguns benefícios para vocês, para a gente perceber como é importante a gente ter uma alimentação equilibrada. Nossos hábitos alimentares, desde a pré-história, mudou muito. Então, hoje nós temos muito alimento industrializado, muito alimento que contém muitos agrotóxicos e a gente precisa cuidar desse nosso corpo. É difícil? É. Porque a gente, naturalmente, tem um paladar que se... Que se sente mais atraído pela gordura, pelo sal, né? Esses alimentos que, na verdade, vão destruir o nosso sistema, vão destruir o nosso corpo e a gente acha gostoso e a gente se alimenta deles. Mas a gente vai ver aqui, ó, como isso afeta o nosso cérebro, a nossa longevidade, o nosso humor, como afeta, né, aumenta os índices de diabetes, traz muito câncer, a hipertensão. Então, quando a gente pensa em alimentação, a gente deve pensar o que é que ela vai favorecer para o meu organismo. Às vezes a gente come pelo desejo de comer uma comida salgada, ou uma pizza, um hambúrguer, um refrigerante, a gente só pensa no nosso paladar, naquilo que a gente vai sentir. Mas a gente esquece que a alimentação, o objetivo da alimentação não é saciar só o meu desejo, mas é saciar o meu corpo. E como é que eu cuido desse meu corpo? Porque quando eu penso em alimentação, eu estou cuidando de mim. Se eu estou comendo muita comida gordurosa, eu estou deixando de pensar no meu organismo, porque aquilo ali vai trazer uma consequência para mim, para a minha vida. Então, aqui tem alguns exemplos, ó, de benefícios de uma alimentação equilibrada. O nosso cérebro vai ativar. A gente vai ter mais disposição. A gente vai aumentar o nosso tempo de vida, porque a gente está preservando a nossa saúde. Vai reduzir o estresse. A gente tem determinados tipos de alimentos que produzem substâncias, que nos dá, que aumenta ou diminui o nosso nível de estresse. Controla o nosso peso. Vocês sabem que quando a gente está com excesso de peso, muitas doenças vêm juntas. Melhora o bom humor, quando a gente tem uma alimentação boa, equilibrada. Afasta a doença. Então, aí a gente trabalha com a prevenção. Quando a gente pensa em uma alimentação equilibrada, saudável, a gente está prevenindo uma doença que possivelmente poderia vir com uma alimentação inadequada. E ajuda o nosso sistema imunológico, porque ele fica mais forte. A gente consegue evitar muitas doenças, porque o nosso sistema imunológico vai estar preparado para se defender. Então, eu vou trazer um jogo para vocês. A gente vai brincar um pouquinho. Eu quero saber um pouquinho de vocês. Se vocês conseguem responder essas perguntas. E a depender das perguntas que vocês vão responder, vai mostrar qual é o hábito que vocês estão tendo, se ele é saudável ou não. Vou colocar esse jogo aqui para vocês. Vamos testar as escolhas alimentares que vocês têm, fazendo o jogo do quiz. E você vai avaliar. Eu vou respondendo daqui e você vai colocando as suas respostas ali. Se a minha for igual a sua, está certa. Se você ver que você errou, você vai começar a se avaliar. Como é que está? Sejam verdadeiros. Falem a verdade. Para vocês avaliarem como é que está o cuidado com você. Lembra que eu disse que você é uma pessoa muito especial? E você está se cuidando? A gente se cuida principalmente através da nossa alimentação. Vamos ver um pouquinho desse jogo. E aqui nós temos uma pergunta. A primeira pergunta desse jogo diz assim. Meu café da manhã foi um pedaço de mamão, cuscuz com ovo, café com leite e iogurte. Claro que tem coisas dessa alimentação que a gente não faz todos os dias. Nem todos os dias a gente vai tomar iogurte, nem todos os dias a gente vai comer uma fruta. Mas no geral, você acredita que essa alimentação ela está correta ou não? Pense aí direitinho e veja. Se tem alguma comida industrializada entre elas. Se esse tipo de alimentação favorece que o nosso corpo se previna doenças. Está certo ou errado? O que vocês acham? Vocês têm uma alimentação parecida com essa? Eu vou colocar correto para a gente ver. Ó, certa. Próxima pergunta. Toda semana que eu vou ao shopping, a gente vai levar as crianças para lanchar esse tipo de lanche. Ó, e tem assim. Hambúrguer, batata frita. Gente, as coisas estão tão absurdamente caras hoje em dia que nem todo dia a gente pode nem ter o luxo de comer essas comidas. O que é bom. Porque vai nos afastar de determinados alimentos. Né? Não deveria ser por conta do valor, mas deveria ser por conta da nossa alimentação. Então, vamos ver se esse tipo de alimentação, ou que vocês têm parecido aí, né? Às vezes, na esquina, no bairro de vocês, tem pessoas que vendem cachorro quente, hambúrguer, que vendem espetinho. Então, esse tanto de alimento que a gente come no dia a dia, ele está correto? Você deve oferecer para o seu filho toda semana, às vezes... É, toda semana. Mais de uma vez. Ou de vez em quando. Né? Claro que a gente sabe que, às vezes, a gente vai fugir. Não estou dizendo aqui que a gente vai comer todo dia comida saudável. Mas, no geral, essa comida, ela deve ser ingerida de vez em quando. Ou todos os dias. Ou todo final de semana. Eu descarto totalmente, ó. Vou colocar aqui de vez em quando. Vamos ver? Certo. Por quê? Muito açúcar prejudica o nosso corpo. Muita gordura. E muito sal. Tudo isso favorece que o nosso organismo adquira doenças. E aí vem a terceira pergunta, ó. Sabendo que os vegetais são fontes de vitaminas e nutrientes, importante para o nosso sistema imunológico, com que frequência devemos comer as frutas, as verduras? De vez em quando. Não como porque não gosto. Ou todos os dias. Vamos colocar todos os dias, porque fruta e verdura, ela nunca é demais. A gente deve consumir diariamente e ver se está certo. Aê! Se você está comendo fruta, as verduras estão de parabéns. Os vegetais verdes, como couve, brócoli, agrião, rúcula, espinafre, devem ser consumidos cruz ou cozidos o mínimo possível para melhorar o aproveitamento dos nutrientes. Esses alimentos são excelentes para o sistema imunológico. Verdadeiro ou falso? A gente tem aí só alimento natural. Se eu estava falando para vocês que o alimento natural nos ajuda e previne as doenças, então a gente vai botar certo ou errado? Vamos botar certo? Certa a resposta. Espero que vocês estejam mantendo uma alimentação saudável. Agora tem aí, ó. A banha de porco orgânica é mais saudável do que óleo vegetal para a nossa saúde? Sim ou não? Bora botar correto para a gente verificar? Correto, porque é mais natural, né? O óleo industrializado, eles têm mais produto, até pela conservação, né? Do que a banha de animal, que é mais saudável. Alho é nutritivo, melhora a imunidade e a saúde óssea, entre outros benefícios. Quem já pesquisou sobre o alho, acha que está certo ou está errado? Eu acho que está corretíssimo, porque é um alimento natural. Então, ele vai nos ajudar, porque ele é nutritivo e melhora a imunidade. Aí, mais uma resposta certa. Agora, vai pegar os homens, essa aqui, ó. O homem que gosta. Tem mulher também que gosta. Mas vamos ver aqui em relação à bebida. O consumo de bebida alcoólica não influencia o nosso sistema imunológico. Podendo, podemos beber sem moderação e ter saúde equilibrada. Gente, quando a gente pensa, ó. Tudo que a gente exagera, né? Tudo que a gente não tem moderação, aí está dizendo que é sem moderação. Qualquer coisa na nossa vida, seja alimentação, seja atitude, tudo que a gente faz sem moderação, com certeza ela não está certa, né? Então, vamos ver aqui a resposta. Melhor não beber, principalmente nesse período de pandemia, pois baixa as nossas defesas. Eu bebo sempre, ou beber às vezes não faz mal. Eu preferia colocar, eu prefiro botar ali, ó. Melhor não beber. Por quê? Porque está prejudicando o nosso sistema também, a nossa defesa. Nós estamos num momento muito delicado. Então, claro, né? Que a gente não vai ser radical, sei que de vez em quando, muitas pessoas tomam uma cervejinha, uma bebida. Não, também não vamos descartar todas as possibilidades. Mas, quanto mais a gente poder evitar, né? Tem o consumo de álcool também prejudica o nosso corpo. Então, bora botar que não beber é o melhor? Acertei! E esse aqui é importante também. Ó, gente. Planejar as compras faz parte de escolhas inteligentes para ter uma boa saúde. Então, vamos planejar o que é que eu vou comprar, né? Durante a semana. Eu vou fazer um cardápio do que eu vou comer segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se a gente se planejar, a gente consegue, além da economia, né? A gente vai pesquisar o preço. Além da economia, a gente vai melhorar a nossa qualidade de vida. Então, fazer listas de compras e organizar um cardápio semanal. Por exemplo, eu posso botar. Segundo, eu vou comer batata no jantar. Terça, aipim. São alimentos que não são tão caros, apesar de estar tudo caro hoje em dia. Mas, sim, ele vai acabar. O benefício que ele vai trazer para a minha saúde é muito mais valioso do que eu comer todos os dias pão, todos os dias uma comida gordurosa. Porque a gente está se prevenindo. E quando a gente se previne, a gente vai se livrar de uma doença que, possivelmente, a gente ficaria internado, faria uma cirurgia, gastaria com remédio. E a gente vai estar preservando a nossa saúde, né? Então, bora botar correto, porque a gente deve planejar a nossa vida, o nosso cardápio, a nossa alimentação. Quem não faz isso, a partir de hoje, comecem a fazer. Porque somos produtos das nossas escolhas. O nosso corpo, ó, é o que a gente come. Se a gente come saudável, a gente, claro que vai ter um corpo mais saudável. As frutas e verduras, elas têm um nível muito baixo de açúcar, de sal, de gordura. Em contrapartida, os outros tipos de alimento, ó, o que faz com o nosso organismo. Entope as veias, aumenta o colesterol. Tudo isso prejudica. Então, como é que eu me cuido, né? Vamos continuar. Eu espero que vocês tenham acertado todas as respostas do nosso quiz. E aqui, a gente vai assistir um pouquinho desse vídeo, né? Aqui vai trazer algumas dicas sobre a alimentação adequada. A gente sabe que a gente não pode. Mas o que é que a gente pode fazer? O que é mais adequado para a gente manter a nossa alimentação saudável? Vamos assistir esse vídeo? Actualmente, nos deparamos com o aumento de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão e obesidade, que, em grande parte, são frutos de hábitos alimentares inadequados e sedentarismo. Neste vídeo, abordaremos os 10 passos para uma alimentação adequada e saudável, que estão contidos no Guia Alimentar para a População Brasileira, lançado pelo Ministério da Saúde em 2014. O primeiro passo é fazer de alimentos in natura ou minimamente processados a base da alimentação. É importante que a base da nossa dieta diária seja composta por alimentos frescos e, se possível, sem alimentos industrializados, ou seja, uma alimentação variada e saudável, contendo grãos, raízes, tubérculos, farinhas, legumes, verduras, frutas, castanhas, leite, ovos e carnes, e variedade dentro de cada tipo. Essa conduta propicia o consumo de uma alimentação balanceada, saborosa, culturalmente apropriada e promotora de um sistema alimentar socialmente e ambientalmente sustentável. O segundo é utilizar óleos, gorduras, sal e açúcar em pequenas quantidades, ao temperar e cozinhar alimentos. Atualmente, o consumo exagerado de temperos completos, sal de adição à mesa e excesso de açúcares vem contribuindo com o aumento do peso, diabetes, hipertensão e outras doenças. Nesse cenário, vale lembrar que o consumo moderado destes elementos contribui para uma dieta saborosa e saudável, ou seja, evite levar o saleiro para a mesa, evite excesso de açúcares e use óleos de boa qualidade e em pequena quantidade. O terceiro é limitar o consumo de alimentos processados. Quando vamos ao supermercado ou padarias, nos deparamos com uma gama de alimentos prontos para o consumo, como hambúrguer, pizzas, tortas e etc. Esse tipo de alimento já processado contém uma elevada densidade calórica, o que contribui com um ganho de peso. Procure consumir alimentos in natura, sempre que possível. O quarto é evitar o consumo de alimentos ultraprocessados. O consumo de maneira exacerbada de refrigerantes, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, vem contribuindo com o ganho de peso, aumento do colesterol e mudança de hábitos. Além disso, por conta de sua formulação e apresentação, tendem a ser consumidos em excesso e a substituir alimentos in natura, ou minimamente processados. Suas formas de produção, distribuição, comercialização e consumo afetam de modo desfavorável a cultura, a vida social e o meio ambiente. O quinto é comer com regularidade e atenção, em ambientes apropriados e, sempre que possível, com companhia. Procure ter uma rotina alimentar e escolher locais tranquilos e agradáveis para realizar as refeições. Evite comer vendo TV, usando o celular e procure alimentar-se junto aos familiares e amigos, de maneira prazerosa. O sexto passo é fazer compras em locais que ofertem variedade de alimentos in natura ou minimamente processados. Ir à feira deve ser um programa semanal. Lá é possível encontrar uma diversidade de alimentos saudáveis e in natura. Observe a safra dos alimentos, maior oferta e preços reduzidos e, sempre que possível, faça a escolha por alimentos orgânicos. Ações como essa contribuirão para uma vida saudável e livre de doenças provenientes de maus hábitos alimentares. O sétimo é desenvolver, exercitar e partilhar habilidades culinárias. Fazer o seu próprio alimento é uma ótima oportunidade para conhecer o que você está ingerindo, diferente de consumir alimentos processados. Se você não possui habilidades culinárias, nunca é tarde para aprender. Chame os amigos e familiares e teste receitas saudáveis com grãos integrais e alimentos frescos, por exemplo. O oitavo é planejar o uso do tempo para dar à alimentação o espaço que ela merece. Na correria do dia a dia, a hora das refeições fica em segundo plano e sempre de maneira corrida. Organize um tempo para a compra, organização da dispensa e para o preparo dos alimentos. Reserve um tempo do seu dia para se alimentar. Reavalie o seu tempo diário. Realize suas refeições de maneira tranquila, comendo devagar os alimentos. Sua saúde agradece. O nono é dar preferência, quando fora de casa, a locais que servem refeições feitas na hora. Evite locais que sirvam comida congelada ou redes de fast-food. Quando não puder comer em casa, restaurante self-service é uma boa opção. O décimo é ser crítico quanto a informações, orientações e mensagens sobre alimentação veiculadas em propagandas comerciais. Lembre-se de que o objetivo da publicidade é aumentar a venda e lucros das empresas. Dessa forma, seja crítico se realmente o produto oferece aquilo prometido no anúncio. Principalmente para crianças e jovens. Então é isso, gente. Nós trouxemos aqui dez dicas para vocês, para melhorar a alimentação, para melhorar a saúde. Então, falar de saúde, de alimentação é um assunto muito batido. A gente ouve muito na mídia, a gente ouve o vizinho falar, a gente ouve o médico, o nutricionista. É um assunto muito corriqueiro. Mesmo assim, a gente vê a quantidade de crianças com obesidade, a quantidade de pessoas com hipertensão, a quantidade de pessoas com vários tipos de doenças causadas por conta de uma má alimentação. Então, por isso que a gente não pode se cansar de dizer, se cuidem, cuidem da alimentação de vocês. A gente escuta todos os dias falar que as frutas são melhores do que as comidas gordurosas. E mesmo assim, a gente vai e se alimenta com coisas que a gente sabe que não é bom para o nosso corpo. Por que a gente faz isso? A gente não está tendo atitude de prevenção. E aí, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, alguns hábitos alimentares de outras culturas, para a gente ver um pouco da diferença, tá? No Japão, por exemplo, eles comem menos carnes vermelhas. O que reduz o colesterol, né? E maior tempo de mastigação que eles têm. É um hábito que eles já têm, faz parte da cultura. O tempo de mastigação do japonês é bem maior do que a nossa. E isso aumenta a saciedade. Porque quando a gente vai comendo devagar, a gente vai perdendo até a vontade de continuar e demorar de comer. Mas quando a gente come mais rápido, não dá tempo do nosso corpo se preparar e a gente se sentir saciado. Então, duas dicas importantes dos japoneses. Diminuir a quantidade de carne e comer mais devagar. Na França, eles comem alimentos saborosos, só que em poucas quantidades. Então, é proibido tirar tudo, é permitido tirar tudo do cardápio, é difícil. Mas a gente pode diminuir a quantidade. Tudo em equilíbrio faz bem para a nossa vida. Nos países nórdicos, o consumo de frutas vermelhas é maior. De peixes, né? De águas profundas, que são ricos em ômega 3. Então, esses aí, nos países nórdicos, nós temos esses dois exemplos, né? Aumentar o consumo de frutas vermelhas. No nosso país, nós temos uma grande quantidade de frutas vermelhas que a gente pode se aproveitar, porque faz bem para o nosso corpo. E na Índia, eles são vegetarianos, né? Mantenham níveis de colesterol muito bom, muito baixo, né? E eles utilizam muitas especiarias, que a gente às vezes usa pouco. Então, a comida na Índia é muito natural. Na Grécia e na Itália, eles têm uma dieta mediterrânea, a base de vegetais, peixes, de azeite, né? Para uma ótima alimentação, principalmente para o coração e para a saúde. Na Espanha, fazem a própria comida e descansam alguns minutos para ajudar a manter o cardápio saudável após o almoço, o que ajuda a manter o cardápio saudável e melhorar a digestão. Então, quando eles têm, eles preparam o próprio alimento, comem pouco na rua, em restaurante, porque naturalmente a gente vê e sente vontade. Quando a gente prepara, né? A gente geralmente prepara uma comidinha mais natural e isso favorece também o nosso corpo. São só algumas dicas para a gente não esquecer de que o nosso corpo precisa ser cuidado. Se a gente não cuida do nosso corpo, as doenças, naturalmente, elas vêm, porque o nosso sistema imunológico vai estar ruim, as nossas veias vão estar entupidas com tanta gordura, o sal vai aumentar a nossa pressão. Então, é consequência, nossa alimentação é consequência de como a gente vai estar futuramente. Se a gente vai estar saudável ou não, depende de nós, das nossas escolhas. Por isso que eu digo para vocês, a gente não pode cansar de se cuidar, de sempre lembrar dos benefícios e dos malefícios. Quando a gente come saudável, talvez não seja tão saboroso para algumas pessoas que estão com esse hábito já de muitos anos, né? De comer gordura, sal, tananã. Então, não tem esse hábito, acham até ruim, mas o corpo agradece. Eu vou deixar uma sugestão para a nossa aula aqui, vocês podem assistir esse vídeo depois, para descobrir como a alimentação, ela ajuda até no combate ao COVID. Porque o nosso sistema imunológico vai estar bem protegido. Então, assistam depois com o tempo, tá? E vejam se vocês concordam com essa frase. Somos o que comemos. Por isso, podemos transformar literalmente os nossos corpos e as nossas mentes e a nossa mente escolhendo uma alimentação saudável. Se você sabe disso, comece a partir de hoje melhorando e mudando seus hábitos alimentares, tá? Eu me desperto de vocês por hoje. É só que se cuide novamente. E a gente se vê na próxima aula, tá bom? Grande beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.